Olá amigos, tudo bem com vocês? Pessoal, estou olhando aqui, estou me sentindo muito feio, mas a gente tem que mostrar a realidade das coisas, a gente cuida de ave não é fácil, sempre a gente pode estar arrumadinho, bonitinho, fazendo as coisas não. E quero pedir, você que não conhece o canal ainda, que está vendo esse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu comentário, deixe sua curtida. Pelo dia de hoje, pessoal, eu quero estar fazendo a mudança dos gancinhos de lugar, né? Os gancinhos já estão bem grandinhos, e em um lugar que eles estão um pouco apertados, aí eu preciso trocar eles. Aqui tem um lugar que meu pai usava para colocar as plantas deles, que é um deles, no caso, que é um lugar fechado, aí eu vou estar passando os gancinhos para lá. Vou mostrar para vocês o lugar direitinho, como é que é. Olha o barulho, gente, o charada gritando aqui, mas é assim mesmo. Aí eu vou estar mostrando direitinho para vocês aonde será o lugar que eles vão ficar, e eu creio que vai dar certo sim. Vamos torcer, vamos crer, vamos ter fé que vai dar tudo certo. Estou olhando assim, pessoal, que eu tenho um pouco de problema de visão com a claridade, aí eu não gosto de falar muito me filmando, mas se a gente se dispõe a postar um vídeo no YouTube, a gente tem que enfrentar os nossos medos, as nossas ansiedades e ir para frente, né? Então vamos lá, vou mostrar agora o lugar para vocês direitinho, para vocês verem, depois eu vou passar eles para lá e vou estar filmando. Olha só, estou mostrando de fora aqui, olha o pé de fio que tem aqui. Esse cercado, ele, olha como é por cima, tem uma parte que é fechada com tela e a outra parte é com sombrite. Inclusive ele é fechado por cima também, com sombrite por cima, como vocês estão vendo. E era aqui que ele colocava umas plantas dele para as galinhas não comer, porque as galinhas comem tudo. Aí agora está um pouco abandonado, que ele parou de mexer e ficou aqui. Aí eu tinha uns matinhos ali, eu capinei, eu limpei rapidinho e eu resolvi, né? Eu tive essa ideia ontem à noite. Falei com ele, ele falou, é, eu acho que é um bom lugar mesmo para deixar os gancinhos. Aí eu resolvi fazer isso aqui. Vamos ver, né? Hoje eu espero que não chova. Como não é fechado por cima, se chover tem que tirar os gancinhos. E outra coisa, eles podem ficar aqui somente de dia, porque a noite é bom a gente tirar, porque não sei, nem vai que vem algum predador aqui e mexe com os bichinhos. Aí eu vou deixar eles aqui, só nessa parte do dia mesmo. Olha só como é que eles já são, estão bem grandinhos, estão aqui, as fofurinhas são aqui e esses, pessoal, ainda são os maiores ainda. Tem dois que já estão bem maiores, mas sem aquele caso, né? O maior está puxando a asinha dele, se abeliscando, aí eu vou colocar lá junto. Se ele ficar puxando a asinha deles com o bico, eu vou ser obrigado a tirar e deixar somente esses, que são a quantidade maior, né? Aqui tem dez, aí tem mais dois ali separados, que são os mais grandes, e tem dois novinhos que nasceram lá em casa, que ainda vão ficar na caixa por alguns dias, que são recém-nascidos. Mas vocês estão vendo, né? O viveiro aqui é pequeno, tem muita quantidade, já está apertado para eles. E eu vou levar eles para lá e, na verdade, eu vou ter que levar as vazias primeiro, colocar a água, comida logo, depois eu só vou passando eles para lá. Ali vocês estão vendo que tem um, ó, aqui, ó. Ele está com o negocinho amarrado no pé, de pantalhinha. Eu não sei o que aconteceu, acho que foi as galinhas que eu coloco esse viveiro lá fora para tomar sol. Aí eles pisam ali, eu acho que alguma galinha ou perua, não sei. Ele beliscou a unha dele, acabou arrancando a unha de trás do dedinho dele, aí estava saindo muito sangue, demorou para eu descobrir o que era, que estava sangrando ainda, aí eu tive que passar um remédio e imobilizar o pé dele. Isso foi antes de ontem, o jeito quinta, isso foi na terça-feira. Aí eu vou esperar mais alguns dias para depois eu tirar o negócio do pé deles ali. Então vamos lá, vou levar eles para lá, na verdade eu vou levar as vazias primeiro e depois eu levo eles direitinho. Vamos ver como que eles vão se comportar lá. Olha só, já coloquei as vazias de comida aqui, está vendo? Estão ali e aqui está a vazia de água. A vazia de água está um pouco maior, não coloquei muito grande, porque como eles são muitos, vai fazer muita lamaceira aqui e eu não quero. Então ficou um pouco afastado a vazia de água, porque ela vai ficar um pouco para baixo. Se a água cair, ela vai escorrer e vai ir para aquela direção ali e a parte de cima vai ficar sequinha, vai ficar limpo, porque eu não quero que isso aqui fique muito sujo também não. Os gancinhos eles bebem água toda hora, faz bagunça, entra dentro da vazia e acaba por um lugar apertado, um lugar não é muito grande e faz muita sujeira. Então por isso que eu já estou colocando as vazias em pontos estratégicos. A vazia de comida um pouco para cima e a vazia de água um pouco para baixo. Eu vou lá buscar eles agora e vamos ver a reação deles quando eu soltar eles aqui no cercado. Eles estão dentro desse saco aqui e agora eu vou soltar. Se é que eu estou olhando para o céu e olha só, está parecendo que vai chover. Está muito nublado. Se chover, fazer o que? Tem que voltar e sair correndo e levar eles para casa de novo. Olha só gente, mas como os bichinhos são tentadinhos, eles vão acabar comendo um pedaço de mato. Eles vão derrubar aquelas vazias ali. Eu coloquei a vazia em cima da... Eu até esqueci de falar. Eu coloquei as vazias em cima da cerâmica, pessoal, para não cair terra dentro das vazias. Mas eu estou achando que... Oh meu Deus. Ih, está comendo terra. Não é para comer terra não, menino. É assim mesmo, gente. Eles não têm contato. Eu vou ter que colocar na terra mesmo porque eles vão acabar derramando os vazios no... Porque ali está muito lixo. Olha só a correria. Meu Jesus. Todo mundo gosta de liberdade, hein? Pode ser gente, pode ser os bichinhos. A liberdade é muito boa. O negócio é que quando é muito pequenininho a gente não pode estar soltando porque... Vamos lá bebendo aguinha. Porque pode acontecer alguma coisa e eles mais novinhos são muito frágeis. Aqui, pessoal, esses aqui tem uns aqui que estão mais ou menos com uns 20 dias de idade. Que são esses maiores. Agora aqueles ali... Na verdade esses aqui estão com quase um mês. E esses aqui estão com quase 20 dias. É isso. Olha. Olha só, neném. Agora eu não vou conseguir falar mais porque... Os gansos adultos chegaram ali, estão vendo eles e estão gritando. Meu Deus. Aí agora, pessoal, faltam dois ainda. Faltam os maiores para eu trazer. E colocar aqui junto com eles. Os gansos... Os dois que nasceram primeiro. Eu separei porque eu estava beliscando a asa deles. Vou colocar. Se continuar a beliscar da asa, eu vou ter que tirar. E deixar eles separados mesmo. Tomara que aqui, como o espaço é maior, eles não tentam bater nos gansos novos, não. Tomara que sim, né? Vamos ter fé que sim. Agora chegando com os dois mais velhos. Vamos ver a reação deles, né? Ah, Jesus. Olha como eles são maiores que os outros dois, está vendo? Tomara que não dê nenhuma briga aqui. Porque se brigar, eu vou ser obrigado a separar. Separar eles, no caso dos pequenininhos. Mas eu creio que não vai... A reação. Meu Deus, eles vão acabar quebrando aquela tela ali, querendo passar para cá. Pessoal, para quem ainda não tem experiência, não se conhece muito dos gansos, os gansos mais velhos têm muitos ciúmes dos gansinhos novos. Muitos ciúmes mesmo. Então, eles... Vê eles assim, eles querem pegar eles para criar, para tomar os gansinhos para eles. Então, a gente... Por isso que eles ficam desse jeito agitados. Soltar eles aqui, pessoal. Para eles só ter uma liberdade um pouco maior. Se é que eu estou vendo, o tempo está muito fechado e vai acabar chovendo. Eu vou ter que tirar. Eu vou ter que tirar eles daqui. Espero que não chova, né? Se não chover, eu vou deixar. Até quase anoitecer. Agora, se chover, eu tenho que tirar eles. Eu não posso deixar. Olha que gracinha. Graças a Deus. Todo mundo com saúde. Tudo abençoado aqui. E aqui tem 12 gansinhos, né? Na verdade, aqui tem 12. Eu vendi 3. Era 15 porque eu vendi 3. Da idade desses aqui. Aí ficaram esses e esses eu não vou tirar. Porque esse ano eu quero deixar uma quantidade de gansos maiores aqui na criação, né? Porque eu só estou com 7 adultos. E 7 gansos adultos é muito pouquinho, né, gente? Então, tem que deixar mais. E eu gosto demais também. Eu amo demais nos bichinhos. Eu não posso tirar eles, não. Então... Olha só. Olha só, gente. Como é que a água já está quase acabando. O outro doido já está aqui, tá vendo? Misericórdia. Esse aí ele fez sozinho, tá vendo? Ele já entrou ali sozinho. Ele está imprensando o pescoço e querendo passar ali. Vou colocar uma tábua aqui na frente para tapar os gansinhos. Então, meus amigos, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, deixe sua curtida. Deixe seu comentário também, pessoal, que é muito importante para mim. Muito obrigado por vocês estarem me acompanhando. Um abraço a cada um de vocês. E até o próximo vídeo. E eu vou ter que ir ali, ó, salvar aquele gans que está ali. Porque ele já está em maus lençóis ali. Então, muito obrigado, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.